E agora eu vou falar sobre midwares, que basicamente são filtros. Pensa o seguinte, a gente tem aqui nossa listagem de usuários. E em um momento em específico, aqui no momento que eu vou deletar um usuário, eu pego o ID do usuário autenticado. Então, como eu não tenho uma garantia que somente usuários autenticados podem ter acesso a essa tela aqui, esse tipo de erro pode acontecer. Então o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar um midwares, eu posso aplicar um midwares de forma individual na rota, eu posso aplicar de forma global em todo o meu projeto, dependendo do caso faz sentido bastante. Ou eu posso aplicar em um grupo de rotas, que é a estratégia que a gente vai adotar aqui. Então eu posso vir aqui, uma das formas de trabalhar com midwares. Primeiramente, depois você pode aplicar aqui dentro de Bootstrap, ele tem aqui os midwares, então você pode aplicar os midwares, seja de forma global, você pôs um append aqui, enfim. É uma das formas. E outra forma, a mais tradicional, é você vir aqui e aplicar esse midwares aqui. Então eu posso vir aqui, criar um grupo, por exemplo, ou simplesmente um midwares. Aliás, antes de mostrar esse jeito aqui, tem outras formas, eu posso, por exemplo, aplicar um midwares especialmente, diretamente em uma rota. Então eu faço aqui, midwares, e aplico aqui. Aí aqui eu posso passar um midwares específico, posso passar vários midwares, ou um array de midwares. Tanto faz, whatever. Então todos aqui vão funcionar. Beleza? Então aqui eu faço um route, midwares. Essa aqui é uma das formas. Aqui eu passo o nome do midwares. Então, por exemplo, passo o nome do midwares. Por lá eu vou ter um midwares chamado alph. Esse midwares alph, ele fica que o suor está autenticado ou não. Esse aqui é o nome do midwares. E aqui eu passo um grupo. E nesse grupo, qual grupo de rotas eu vou aplicar esse midwares? Então eu passo a nossa cláusula. E agora aqui, eu passo todas as rotas que precisam estar autenticados para cá. Então somente os usuários autenticados podem ter acesso à nossa rota alph. Então basicamente é isso. Beleza? Então para acessar os recursos dos usuários, apenas os usuários autenticados. Então, exit aqui. Exit aqui. Beleza. Então se eu atualizo aqui, eu estou autenticado, consigo acessar. Vou pegar essa URL. Vou abrir aqui de forma anônima, por exemplo. Tenta acessar. Me mandou para a barra login. Perfeito. É isso que a gente precisa. Muito bom. Então veja que já aplicou. Como bônus, o que eu vou fazer? Vou mostrar como você cria o teu próprio midwares. Então veja que foi muito simples. Então, por exemplo, eu quero agora criar um midwares que verifique se o usuário é um admin. Então, existem várias estratégias. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui dentro de config. Vou criar um arquivo específico da minha aplicação de configuração. personalizado. Vou chamar custom. Aqui de configuração, eu vou retornar um array. Então, assim que funciona o arquivo de configuração. E eu vou chamar aqui, essa aqui do array, de admins. E em admins, eu vou passar um array com todos os usuários que são admins. No caso, apenas o meu usuário. Perfeito. Então, estou dizendo que vai ser um array de admins. Se eventualmente tivesse outros usuários que são admins, bastaria fazer o append deles aqui. Beleza. Qual que é a ideia? Eu vou criar um novo midwares para verificar se o usuário que está acessando é um admin. Então, somente o usuário admin vai ter acesso a recursos específicos. Lembrando que eu não vou trabalhar exatamente a questão de authorization. Que eu podia mostrar, por exemplo, ocultar um botão na minha view. Eu tenho curso sobre isso na cada. Mas sobre relacionar diretamente a CL. Enfim, aqui eu vou mostrar um bônus bem legal. PHP artisan. Make midware. Vou chamar esse midware de, por exemplo, check. If is admin. Vou verificar se esse admin. Vejo que ele criou dentro de app. HP midware. Check is admin. Posso dar um control aqui. Já abri direto. Vejo que esse cara aqui. O nome ficou errado. Vou deletar esse midware e criei ele de novo. Agora com o nome correto. Criou novamente. Criou de novo. Agora sim. E aqui no método handle. Eu vejo que eu posso pegar os dados da request. E aqui o next é para continuar a requisição. E a gente retorna o response. Esse next por si só retorna o response. Então é bem intuitivo. Então antes de chegar aqui. O que eu posso fazer? Posso fazer isso aqui. Se o usuário é autenticado. Então aqui o importante. Antes de utilizar esse cara. Eu verifico se o usuário está autenticado. Como a gente pega o usuário autenticado? Utiliza façade alf. Ou helper alf. User. E aqui no user. Lá no próprio modo user. Eu podia ter um método para falar assim. Is not admin. Ou eu posso verificar aqui mesmo. Tanto faz. Aqui eu posso pegar o e-mail do usuário. Eu acho que fica mais interessante. Eu ir lá no nosso modo user. Ter um método aqui. Fica até mais interessante. E fala se esse usuário específico que eu estou lhe dando. Ele é admin ou não? Is admin. Ele vai retornar um. Um boolean. Então. Como que eu sei se o usuário é admin? Eu faço aqui ó. Return. Vou verificar se o usuário está no array. Em array. Então no array. A gente passa o valor. Então passa o próprio e-mail do usuário. E verifica se você está lá no nosso configuração. Nosso arquivo de config. Então passa no arquivo config. Chama custom. Ponto admins. Então eu verifico se o e-mail do usuário. Que eu estou verificando. Está nesse arquivo de config. Naquela array que a gente criou lá. E aqui ó. Eu simplesmente. Faço um is. O nome que a gente criou aqui ó. Is admin. Admins não. Is admin. Is ADM. Então pego os horários indicados. Verifico se ele é ADM. Aqui está dando erro. Porque. Ele não consegue interpretar. Este nosso. Método. Do nosso model. Sem problema. Então se ele. É ADM. Eu deixo ele continuar. Requisição. Caso não seja. Eu vou fazer um. Retorno. Aí eu posso dar um erro. Posso fazer alguma coisa. Por exemplo. Se eu quiser dar um abort aqui. Poderia. Mas se eu quiser por exemplo. Redirecionar ele para a home. Ou para uma outra página. Para outra URL. Vou fazer um return. Redirect. Lá para a nossa rota. Vou ver aqui o nome da nossa rota. De home. Que não tem nenhuma URL. Eu posso dar um nome aqui para ela. Name. Home. Manda ele para essa rota daqui. Volto para cá. E o redireciono ele para a rota. Home. Beleza. E agora como que eu utilizo o nosso midware. A gente criou esse midware aqui. E agora eu tenho que utilizar ele. Então vamos registrar esse midware. E utilizá-lo. Existem várias formas de a gente fazer isso. Uma das formas. Deixa eu fechar isso. Que esse aí me incomoda. Uma das formas de fazer isso. Seria por exemplo. Eu vim aqui registrar esse midware. Aqui ó. Por exemplo. Nós vim aqui no nosso. Vou botar aqui. De bootstrap. App. Eu poderia registrar de forma global. Não faz sentido. Porque eu não vou aplicar esse midware em todas as rotas. Em todos os lugares que eu estou acessando. Eu poderia criar um grupo de midwares. Então existem N estratégias possíveis. E simplesmente nesse grupo de midwares. Onde eu aplico vários midwares. Aí eu colocaria o alias. O nome desse grupo. Na nossa rota. Ou eu posso vir aqui ó. E aplicar um midware aqui. Que vai aplicar em todas as rotas. Ou eu posso aplicar em rotas específicas. Então por exemplo. Apenas para. Por exemplo. Eu vou permitir. Deletar o usuário. Apenas se o usuário for de mim. Então nesse delete aqui ó. Eu vou vir aqui ó. Nesse caso. Como é específico para essa rota. Aí eu posso colocar aqui. Sem erro. Sem problema algum. Então midware. E aqui a gente passa o nosso midware. Que no caso é o. Tech. Is. Admin. Dessa forma. Então vamos dar um teste aqui. Vou vir aqui tentar. Deletar o usuário. Vai permitir. Perfeito. E agora eu vou ir lá no nosso arquivo de config. Que é aquele custom. E vou colocar aqui o usuário. Admin. É esse dois. Então se agora. Se eu tentar editar aqui ó. Ele vai me redirecionar. Para o nosso home. Já tem que fazer um redirect back também. Tanto faz. Aí vai a gosto do freguês. Então se eu tentar deletar aqui ó. Ele vai mandar lá para a listagem. Para home. Perfeito. Então veja. Não permitiu. A gente deletar um registro. Assim a gente criou um midware. Que eu permito apenas usuários. Que são admins. Fazer uma determinada ação. Lembrando que a situação de midware. Especialmente no Laravel 10. No Laravel 11. Que é a versão que a gente está trabalhando. Mudou um pouquinho. Mas a ideia geral é essa. E aqui já tem um bônus aí. Para você entender. Como que aplica o midware. Em uma rota específica. Em um grupo de rotas. E por aí vai. Então se você quiser aplicar em todos. Esses carinhas aqui. Coloca aqui no seu grupo. Se eu quiser aplicar apenas. Naquele ali. Você coloca individualmente. E assim. Você trabalha com midwares. Essa é uma das formas. É isso aí. E bora continuar.